Ai, 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 que hoje tem lançamento, hein? Olha só o que eu tenho aqui! Fala, galera! Aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago pra vocês, olha só, essa belezinha aqui. A gente tem em mãos o DJI Mini 4 Pro e nós vamos fazer o unboxing completo. Acho que como já dá pra ver, essa aqui é aquela versão com controle top, aquele controle, ó, que tem tela aqui embutida. Então nós vamos ver tudo que vem aqui. E claro, se você quer comprar um desse aqui, essa semana inclusive a DJI fez uma super mega promoção. Menores preços da história. E aí nesse dia na Amazon tava mais barato, quem tá no meu grupo de promoções aproveitou essa oferta, assim como eu aproveitei. Então, aqui no QR Code é só escanear, lá tem a opção do grupo ou do Telegram ou do WhatsApp. Aí é só você escanear, você já vai direto lá, escolhe e entra, porque todo dia tem promoção. Muito bem, vamos fazer aquele overview básico da embalagem, né? Aqui a gente tem, né, uma imagem mostrando que ele é super leve, 249 gramas, que tem o controle, né, RC2, o controle aqui com a tela. Essa não é a versão Fly More, não é a versão estendida, nem nada disso. É a basicona com o controle com tela. E olha só, aqui a gente pode ver algumas informações a respeito do Mini 4. Então, super leve e dobrável, tem menos de 249 gramas. Ele tem, né, sensor de obstáculo ativo omnidirecional. Ou seja, em todas as direções, ele tá procurando obstáculo e se tiver, ele vai desviar. Aliás, esse é um negócio bem legal, que difere do 3, tá? E esse, pra mim, é um dos diferenciais que faz o 4 ser mais chamativo do que o 3. Até porque ninguém quer bater o seu drone, né? Continuando aqui, a gente ainda tem, olha só, tem algumas funções inteligentes. Então, o modo que ele rastreia o foco, tem como você colocar o waypoint ao longo do voo, etc. Aqui, a gente tem 4K 100 frames por segundo, isso é bem legal, hein? E a gente tem gravação em HDR, 48 megapixels pra foto, e dá pra você gravar já na vertical. Aqui, a gente tem uma bateria pra 34 minutos, e esse controle transmite em Full HD em tempo real a só 20 quilômetros. Então, você pode estar 20 quilômetros do seu alvo aí, sem problema nenhum, você vai continuar transmitindo, e caso perca a conexão, ele volta. Então, enfim, zero problema. Aqui, só mostrando o que tem na caixa, nós já vamos ver aqui do lado DJI, aqui o monte de número. Ah, um ponto importante, eu comprei esse bichinho aqui na Amazon do Brasil. Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. Logo da Anatel, sim, ele é homologado Anatel. Muito bem, faquinha em mãos, vamos abrir esse bichinho aqui. Apesar dele ter, né, o negócio de abertura, ele vem envolto num plástico, ó. Então, ó, tirando esse plástico aqui, né, aí sim a gente pode usar esse negocinho pra abrir rápido. Aliás, não sei vocês, mas quando a gente compra um negócio desse preço, a gente espera que seja uma puta de uma caixa, né, falar real. Não é o que tem aqui, tá, caixinha super enxuta, ó. Vamos abrir aqui, então. Ó, vamos lá, vamos lá. Pronto. Pronto, aberto, nosso Mini 4 Pro. Vamos levantar aqui, olha só. Aqui a gente abre, já tem aqui um QR Code pra gente baixar o aplicativo, onde a gente vai ter acesso ao manual do usuário, tutorial, etc. E aí, olha só, a gente tem esta, o que que é? Uma tampa ou uma caixa? Uma caixa. Bom, a gente sabe o que tem aqui desse tamanhinho, né, controle. E aí, olha só, a criança aqui dentro. Vamos tirar. Já a gente olha, cara, vem num plástico da hora, hein. E aqui, olha só, a gente parece não ter mais nada. Nada mesmo? Nada mesmo. Então, é isso que a gente tem na caixa. Uma caixa e o nosso garoto ali que a gente já vai olhar. Abrindo aqui a caixa, cara, ele vem, sério, os acessórios vêm num plástico top, viu? Olha lá. Tirando aqui, que é só um papelão. Vamos deixar pra já, já. Olha só o que que a gente tem aqui. Basicamente, o conjuntinho de hélices A e B. Aí você tem que saber qual instalar, tá? Porque tem a ver com a rotação, os motores giram, né, em 2 e 2 em direções diferentes, porque senão o negócio ia ficar rodando, né? E aí, a gente tem que parafusar certinho, tá? Então, aqui vem a hélice. Olha só, o que que a gente tem aqui? Uma mega de uma chavinha. Da hora essa chavinha, hein? Ó, você está dando pra ver aí, por aqui na moldura preta, ó. Chavinha top, hein, essa aqui. Aqui a gente tem um cabo, né, óbvio, pra carregar. Então, ele é um cabinho USB-C pra USB-C. Beleza. E aí a gente tem manuais, cara. Eu sei que é uma besteirinha, mas eu tô encantado com esse plastiquinho aqui de boa qualidade, cara. Enfim. Aqui o que que a gente tem? Tem um aplicativo, pelo jeito, Light Cut, que é, que eles recomendam, não sei. Você pode testar aí o editor, não fala se vai ser uma licença grátis ou não. E aqui, must have app for DJI users, ou seja, um aplicativo que você precisa ter. Não sei qual é, depois a gente pode olhar. Aqui a gente tem algumas informações, pelo que eu tô vendo aqui, de segurança e etc. Talvez valha pelo menos dar um check aqui pra ver o que que é isso aqui, mas... Sei lá, parece que é um negócio da Europa, tá? Da EASA. Então, beleza. De segurança, provavelmente. Mais um monte de papel, ó. Papel. Papel. Aqui a gente tem o manualzinho, esse é legal ler, tá? Pra gente saber o que tem que fazer. Mas enfim, a gente não tá aqui pra ver manual. Bora pra lá? Ah, esse aqui eu tô curioso, hein? Olha só que coisa linda, hein? Vamos abrir pra ver? Cara, ele vem todo selado. Ah, não. Aqui, ó. Pronto. Pronto, já jogou na mesa, já quebrou a tela, né? Vamos lá, vamos lá. Esse tá mais difícil, hein? Esse tá mais difícil. Bora, bora. Bora devagar pra não quebrar a tela. Já rasguei o saquinho. E pronto. Aqui, então, nós temos... Cara, lindo demais. Olha isso aqui. Eita. Isso aqui vai ser da hora, hein? Olha, já tá até com uma sujeirinha. E aqui, o que que a gente tem, tá? Óbvio, tela, botões. Cadê o botão, Léo? Não tá aqui o botão. Tá sim. Tá escondido em algum lugar. É só a gente procurar que ele tá escondidinho em algum lugar. Aqui, ó. Tá aqui atrás, ó. Então, tela, os controles, botão de ligar pra voltar, etc. Cara, que controle top, meu. Ó, todo emborrachado. Por isso que ele é caro pra cacete, né? Aqui tem indicador, provavelmente, de bateria do controle, etc. Na parte superior, olha só. A gente tem um negócio que vai pra lá e pra cá, mas com limites dos dois lados. Botão de foto, botão de vídeo. E aqui as anteninhas, que a gente, né, vai... Ó lá. Que jeito que é? Ó, uma pro lado, outra pro outro? É. Uma pro lado, outra pro outro, ó. E aí, as anteninhas pra gente, ó, pegar o sinalzinho. Bem legal, né? Beleza. E aí, o que mais a gente tem, né, Léo? Vamos lá. Na parte de baixo, a gente tem conexão pra cartão de memória e pro USB do tipo C. Duas roscas, provavelmente, pra colocar algum suporte, algum outro acessório da DJI. Deixa eu guardar essas anteninhas aqui. E aí, na parte de trás, cara, a gente tem... Eu não sei o que é isso, mas pode ser uma saída de ar, provavelmente, por conta da tela. Tem mais dois aqui parafusinhos pra acoplar algum outro acessório. Tem uma saída que parece de áudio, não dá pra gente saber. Botões atrás e os dois negocinhos do controle. E aqui a gente já tem... Tentar mostrar nessa aqui, ó, que vai ficar melhor. Aqui a gente já tem uma informação interessante, ó. 3.100 mAh, 3.6 volts. E aí é basicamente isso que a gente tem. Pra gente completar, ó, a gente tira aqui esses dois bagulhinhos e a gente rosqueia aqui, ó. Vamos lá. Mais um. E aí a gente tem o controle. Como que a gente faz aqui, né? Vou pôr assim pra ficar melhor. Aqui a gente vai pra cima e pra baixo, pro lado e pro outro. E aqui a gente sobe e desce e gira ele. Geralmente é assim que funciona. Beleza? Cara, controle top. Esse controle é muito caro, tá, galera? Eu acho que ele custa uns 500 dólares, mais ou menos. E a versão com controle aqui no Brasil custa mais de 2 mil reais. Só o controle, tá? Vamos lá. Abrindo aqui o nosso garotinho, que também vem embalado naquele plástico top. Cara, bem top. Olha lá. A gente vê que ele já vem com essa proteçãozinha de hélices. Ah, olha só. Então isso aqui, par extra. Ah, quebrou, aconteceu alguma coisa. Você tem o extra aqui. E aqui a gente já vê que ele vem com esse protetor, ó. Esse protetor aqui pra segurar as hélices. Aqui tá escrito, ó. Use o protetor, né, quando você estiver guardando pra proteger as hélices. Ó, vamos tirar. Beleza, vou usar. E olha lá. Ele vem aqui, ó. Mini 4 Pro, protetor bonito. Cara, é caro, mas faz por onde, né? Olha lá. Aqui a gente tira o protetor. E aí a gente já tem acesso. Olha só. A câmera vem super protegida. Os sensores super protegidos. Como que a gente faz aqui, tá? A gente... Primeiro, dobra pra cá. Depois, dobra pra cá. Dá até medo, né? Depois a gente... Vamos lá. Aqui. Abre pra cá essa. E abre pra cá essa. E aí, pronto. Olha só. Tá aqui nosso menininho, ó. Uhul. Olha só. Mega proteção, né, que ele vem. Parece até um bichinho. Ah, parece sapinho. Aqui a gente já vê. Olha só que legal. Aqui a gente já tem um LED, tá? Provavelmente é pra iluminar onde ele vai pousar. Aqui parecem ser sensores. Aqui parecem ser sensores. Aqui mais dois sensores. Aqui mais dois sensores. Ou seja, por isso que ele é omnidirecional, né? Tem sensor na porra toda. E aí, a gente tira aqui essa proteção, que é sempre importante você usar pra guardar. E a gente tem acesso à câmera, que vem toda, toda... Olha só. Vem toda, toda com plástico aqui, ó. Cara, que medo. Isso parece ser muito frágil, sério. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Dá pra ver aí, ó. Pronto. Câmeras. E aqui tem mais um plástico, ó. E aí? É isso? Ó, ele vem com uma borracha, dá pra ver, ó. Tipo um EVA por dentro aqui. Vamos tirar. Pronto. Tirar dessa produção. Talvez seja uma produção até legal pra guardar, mas... E, ó. Pronto. Camerazinha livre. Aqui livre. E aí, né? Óbvio, na parte de trás, ó. Carregue pra ativar, né? O modo inteligente, blá, blá, blá. Antes de usar. Beleza. Vamos carregar. Tira esse plástico. E aí, aqui a gente tem o USB do tipo C, ó. Pra gente fazer o carregamento. Entradinha pra cartão de memória. E aí, ó. A bateria. E, cara, aqui dentro, ó. É basicamente um grande vazio, ó. Que é justamente onde vai a bateria. E aí, o que eu posso falar dessa bateria? Cara, ela é bem leve, tá? Óbvio. Ele tem menos de 250 gramas. Vamos pesar pra ver. Mas, essa bateria aqui, ela faz ele ficar abaixo de 250 gramas. Se você colocar aquela estendida, ele vai ficar acima. E me parece, honestamente, pelo peso, que essa carcaça nem tá totalmente preenchida, tá? Vamos fazer algumas medidas aqui, então. Primeiro, a bateria. Bateria, 77 gramas. Vamos colocar ela no drone. Vamos pesar tudo? Oh, 250, hein? Será? Vamos de novo. 249. É até o erro da balança. Ou seja, é abaixo de 249 mesmo, tá? Só o drone. O controle, acho que tanto faz, né? Mas vamos pesar só por... Olha aí. 424 gramas de controle. Aqui a gente ainda tem, né? Hélice protetor. Mais 48 gramas. Então, é isso. Galera, eu não ia fazer configuração, mas olha só. Eu tô aqui com o controle. E olha só essa parada. Primeiro que a tela tem uma qualidade excelente, mas... Aqui você tá praticamente num celular, num Android Touch, tá? Procurar o país aqui, ó. Brasil. Ele pede pra eu conectar na internet. Vou conectar aqui na minha rede. Conectou na rede. Vamos seguir. Aí ele tá falando pra selecionar a hora. Pequim é mais 8. A gente tá no menos 3. Aqui, Brasília, menos 3. Ele pede pra você iniciar sessão na sua conta da DJI. Vou fazer isso. Pronto. Agora um guia de como utilizar. Ó, faça um gesto de percorrer na horizontal, assim, pra voltar. Tá, beleza. Botão esquerdo ajusta inclinação. Então é esse que gira aqui, ó. Botão direito é o zoom da câmera. Beleza. Aqui, grava. Aqui, tira foto. Aqui é o return to home, né? Que é pra você voltar, pra ele voltar pra onde ele saiu. E primeiro, se você apertar, pausa o voo e ele fica pairado. Enfim. E aqui o modo de condução. Cine smooth, normal e o esportivo. Aqui tá em português de Portugal, tá? Botões atrás. O esquerdo. Você pode personalizar, na real, o direito e o esquerdo, ó. Vermelho fixo, a aeronave não está ligada. E não tá mesmo, porque ela tá aqui do lado. Verde fixo, a aeronave tá ligada. E amarelo falha na atualização. Beleza. Caralho, é difícil, hein? Decorar tudo isso aqui. Azul, estabelecer ligação. Amarelo intermitente, às vezes, bateria fraca. Azul turquesa. Controles não centrados. Temperatura do controle elevada. Ah, detalhe, tá? Ele tem uma ventoinha. Aqui é uma ventoinha mesmo. A hora que eu liguei, fez mó barulhão de ventoinha. E aí, distância. Ajuste a posição das antenas durante o controle da aeronave, pra garantir que elas se encontram sempre dentro da... Sempre dentro da... Nunca vamos saber. E aqui, olha só. Ele tá inicializando. Que loucura isso, cara. Ó. Cara, é praticamente o celular Android, essa porra aqui. Não é à toa que a DJI é a líder mundial com muita folga, né? Do drone. Bom, vou aprovar tudo. Não, não quero participar disso. Aí, aqui dá pra você até aprender, ó. Guia de conexão. Cara, que loucura isso aqui. Ah, ok. Não vou conectar agora, porque, enfim. Não é hora. Ó. Aeronave não conectada no RC. Ok. Ok. É que vamos ativar? Vamos ativar. Pronto. Ativamos. Ó. Instalar firmware. Caralho, 1 giga de firmware. Fly não. Fly não. Tá maluco? Queria ver a câmera. Como que eu vejo a câmera? O firmware do controle tem 1.2 giga. E o do drone em si, 300 mega. É isso. Pelo jeito, não vamos ver a câmera. Mas, cara, muito, muito da hora. Olha isso aqui. Loucura, né? Muito top. Muito bem. Então, esse aqui foi o vídeo do DJI Mini 4 Pro. Óbvio, vai ter vídeo da gente testando e tudo mais. Fica aqui no canal. Se inscreva. Já deixa seu like. Ajuda muito a gente. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like pra dar aquela força. Obrigado por acompanhar. A gente se vê no próximo vídeo. 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 Obrigado.